Estimados mestres desta respeitabilíssima instituição de ensino do mundo que São Paulo dá ao Brasil, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, a todos cumprimentam a professora, professor Carlos Eduardo Nicoletti Camilo, estimados alunos, a quem comovidamente muito honrado desejo agradecer o privilégio desse momento especial que estou vivendo numa longa luta de asperezas mil e delicadezas raras. Essas, creio, são as mais saborosas que eu tive a oportunidade de experimentar. Pais e mães de alunos, amigos, amigas de alunos, filhos, eventuais, jovens que sejam alguns aqui, pais. Este auditório, quando entrava, tem o nome do Velho Rui. E o Velho Rui, certa feita, escolhido como paranipopatrono de uma turma das arcadas, dos seus concorrentes, celebrou ali, talvez, uma página cuja atualidade merece que seja relida por todos vocês. Falou ali uma oração aos moços. E é indisfarçado na oração aos moços do Velho Rui, que, por mais que ele consente a turma que ele deu o privilégio que hoje eu experimento aqui no Mackenzie, ali entrava o amargo de frustração, de decepção, de medo, do que ele vinha testemunhando no Brasil de antanho. O Brasil de hoje não é menos desafiador, não sendo o Rui, não sou obrigado nem ao seu brilho, que estaria inalcançável por mim, mas também pelo meu viver, pelo meu fazer, pela minha vivência no Brasil, não estou nem de longe obrigado ao seu pessimismo. Vivemos, meus caros jovens alunos, meus caros colegas agora formados, bachareis em Direito, tempos estranhos. E isso lhes apresentará, a partir do fim dessa bela festa, um desafio em muitas dimensões. E eles o acontecerão de forma simultânea, explosiva, na sua alma. Individualmente, não será mais a nota severa, porém paternal, dos seus mestres, dos seus professores, que lhes indicará aos erros as imperfeições. Doravante, não há mais a chance, nem a oportunidade, nem a conveniência sequer, de aprender com os erros. Não é mais possível um magistrado, que serão muitos daqui, errar uma sentença, porque tudo isso é a maior perversão. Não é possível ao promotor de justiça, ao procurador da República, fraudar o direito e, no exibicionismo que seja superficial, bajular as maiorias assustadas com a impunidade como prêmio da corrupção no país. Isto antecipa sentenças antes da presunção do direito ser garantida pelo contraditório e pela ampla defesa. Não é mais possível a um advogado, se quer perder um prazo, um prazo. Desses que, com ressaca, depois da fala, vocês perderam muitas vezes, antes de chegar na aula, Doravante, não é possível mais perder um prazo, muito menos escolher errada a picção, o caminho ou a tese com que defenderão os direitos dos seus constituintes. Olha que dura será essa transição. Porém, maravilhosa, agora não será mais uma nota apenas para mostrar aos pais com orgulho, que cumpriram com sacrifício, denô, da aplicação, tanto que chegaram ou não chegaram, o merecimento de uma nota boa. Agora será o fazer justiça. Não deixe essas palavras serem diminuídas na sua expressão. O fazer justiça, isso precisa ser entendido na acepção profunda do fazer, e não mais de experimentar, do tentar, do acertar e do errar. Fazer justiça, oh, justiça, tudo que falta ao mundo. Não temam isso, porém, não creiam que acabou aqui a tarefa de estudar. É preciso entender que estudar apenas agora começa para vocês. Não há mais quem cobrará, não há mais hora, não há mais momento, mas é preciso estudar continuadamente, não só para saber das novidades, mas para corrigir aquilo que lhes dito como certo poderá não ser mais naquilo que é o eterno evoluir da humanidade. Mas eu também penso que o fazer de vocês chega num momento extremamente propício do Brasil. Como? Será então que eu não estou vendo o que está acontecendo no país? Não, creio, eu estou vendo. E se não for a minha férrea disciplina de confrontar as dificuldades brasileiras, sentido do meu viver, eu poderia ir aqui e fazer como o velho Lu e não disfarçar algumas amarguras terríveis. Porém, para vocês, isto, na verdade, é como ensinam os chineses. É uma crise, mas deve ser vista como oportunidade. O Brasil precisa de vocês, da sua decência, do seu talento, do seu preparo. Não duvidem, não duvidem disso. Vocês serão a geração que vai consertar as coisas do nosso país. Desarrumadas como estão conjunturalmente, elas outrora também já estiveram gravamente desarrumadas. E a minha geração só viu as coisas melhorarem. Nossa geração só viu as coisas acontecerem para melhor no país. Hoje, penso eu, data máxima vênia de quem pensa diferente, nós estamos aceleradamente regredindo em matéria de valores graves, transcendentais, mas em matéria também da própria civilidade da convivência. Há mesmo um certo traço de barbárie num país que condena apenados a serem degolados e praticamente em tempo real a notícia invade o lar de todos os brasileiros. E a partir daí se instala uma discussão selvagem, absolutamente incivilizada, sobre os papéis do Estado, seus regamentos, e como se deve punir os malfeitores, confundindo severidade com barbárie, com violência. Isto tudo é tarefa da geração de vocês consertar no nosso país. Eu devo concluir, confessando novamente a minha comoção, a minha emoção e a minha honra de ter sido escolhido por sua maioria para lhes dirigir também essa palavra e colocar na minha vida o galhardão de um dia ter sido patrona de uma turma do direito do Mackenzie. O mundo precisa de vocês. Olhando para o mundo que está acontecendo hoje, se nós pura e simplesmente segregarmos uma parcela de tudo enquanto está acontecendo, na questão dos refugiados, dos apátricas, dos asilados, dos fugitivos, das guerras artificialmente impostas a trechos imensos do território global, por pura culpidez, ambição e egoísmo de um capitalismo que já perdeu qualquer noção, mesmo de compromisso com o ambiente, mesmo de compromisso com a sustentabilidade do viver na terra, mas perdeu também a compostura na questão de trocar milhões de almas por um barril de petróleo que poderia ser escolhido por um preço um pouquinho maior sem que essas coisas todas estivessem acontecendo. A maior potência do planeta até hoje não reconhece o Tribunal Penal Internacional. Só para dar um exemplo bastante prático do que eu estou querendo dizer e não parecer uma pajulação de quem, como ouvido e agradecido, mais de uma vez, honrado estando, dirijo uma palavra a vocês. Não aceitem menos do que fazer a história. O Brasil, vocês, suas famílias, mas o mundo precisa de vocês. Vão lá, façam história. Ficarão saudades, mas a imagem do lento...